O dia de hoje foi de plantio de novas árvores em Belo Horizonte. Muitas das 100 mil mudas vão repor as que estão sendo cortadas pela concessionária da BR-040 para largamento da rodovia que corta a capital. Até o prefeito Márcio Lacerda arregaçou as mangas para plantar uma das mudas. Ao todo vão ser mais de 100 mil até o fim do convênio com a Via 040. O acordo segue uma determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A iniciativa é uma compensação da concessionária que deve retirar 15 mil árvores ao longo do trecho administrado para expandir a rodovia. Belo Horizonte é uma cidade bastante verde. A ONU preconiza 12 metros quadrados por habitante. Nós temos 17, 18 metros quadrados. É possível ampliar isso. Uma das normas mais importantes de segurança do DENIT é justamente a obrigação de não haver obstáculos fixos a 9 metros da rodovia. Por isso é tão importante a remoção das árvores. Porque as árvores constituem um obstáculo fixo e causam acidentes muito mais graves do que aquele quando você tem uma área de escape. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre 2013 e 2014, foram registradas 324 colisões contra árvores apenas nos quilômetros da rodovia perto da capital. O trabalho de compensação que vai garantir mais segurança aos motoristas e sustentabilidade para a cidade teve início em março e deve durar 3 anos. Todas as mudas cultivadas serão de espécies nativas da região. Nós fizemos um levantamento nos nossos parques, nos empreendimentos do OOP, nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e nas principais vias de Belo Horizonte, onde já foi feito um plantio pela prefeitura, mas ou por causa de vandalismo, ou porque a muda de fato morreu, a gente também vai fazer uma substituição. Quem esteve no parque do bairro Buritis, onde o convênio foi firmado, aprovou a iniciativa. Nossa cidade só tem concreto praticamente, você pega um bairro igual a esse daqui, Buritis, só temos essa área aqui, então tem que preservar isso daqui. Excelente, nós estamos precisando de cuidado do bem-estar, e a árvore sempre ajuda.